Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu tenho uma excelente notícia pra dar pra quem gosta do canal, pra quem me acompanha por aqui. Estamos 100% de volta, depois de um breve empréstimo à Rede Bandeirantes de Televisão, o Canal 3 Pontos volta a dar 100% de atenção à produção de conteúdo voltada pro Atlético. Então se vocês estavam sentindo falta naquele vídeo das 6 da manhã, daquela lavezinha da manhã, daquela lavezinha da noite, a gente volta a se dedicar exclusivamente aqui e a gente já faz um convite. Se inscreva no canal, vire membro do canal, que é muito, 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 muito importante, sabe? Que vocês possam ajudar a gente mensalmente a continuar produzindo conteúdo, que acaba tendo um gasto, acaba obrigando a gente a abandonar outras atividades pra estar aqui sempre com vocês. Mas é com o maior prazer do mundo que eu faço isso. Então deixa like, se inscreve no canal, vira membro e também tem nossa nova parceira que a gente precisa exaltar aqui, que é a KTO. KTO é que todo mundo sabe que é a melhor casa de apostas do Brasil. Agora tá com o Canal 3 Pontos e a gente tem até código lá, cara. Então se você quiser botar, sei lá, 100 pratinhas pra apostar, pra dar uma brincada, pra dar uma emoção, você ganha mais 20 reais, você ganha mais 20% de qualquer valor que você aposta. Então só ir lá, fazer o cadastro na KTO, botar o código 3 numeral, pontos maiúsculo, que você consegue ganhar esse bônus aí que a gente conseguiu especialmente pra vocês. Então quem for parceiro aqui de verdade do canal vai correr lá na KTO também, beleza? Então vamos começar a trocar uma ideia sobre alguns personagens que a gente ainda não conseguiu falar com alguma calma e vai ser muito legal poder acompanhar esses personagens ao longo da temporada. O Atlético vem montando um time muito forte, o Atlético vem montando um elenco muito competitivo pra todas as competições que foi disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. O que vier pela frente, o Atlético tem um time muito forte. E um dos jogadores que traz maior expectativa, e eu não tenho dúvida disso, é um ser Arthur Guaio. E a gente não tá falando de Davi Terens. Já jogaram juntos, tem tudo pra jogar junto na seleção do seu país, mas vamos falar do nosso camisa 9, que não é centroavante, antes que vocês me perguntem. Não, Agostinho Canóbio nunca jogou como centroavante, mas é ele, o Lourão, pra muitos, o sósia do He-Man, Agostinho Canóbio, que chega aí pra dar uma encorpada legal no nosso sistema ofensivo, cara. Dá pra dar uma encorpada legal no nosso sistema ofensivo, porque eu acredito que o Canóbio seja um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Pelo menos na minha concepção, levando em consideração dos critérios, potencial jogo coletivo, jogo individual, que eu vou explicar pra vocês ao longo dos vídeos, eu vejo o Canóbio com uma capacidade imensa de ser realmente um protagonista desse Atlético, mesmo um Atlético de Marlos, mesmo um Atlético de Cueijo, mesmo um Atlético de outros caras que também podem assumir esse papel, mas eu vejo no Canóbio ali o jogador que vem amadurecendo, vem dando passos e chega num grande momento no Atlético. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode trazer pra justificar como Agostinho Canóbio chega bem no Atlético e como ele tem tudo pra ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro na temporada. É um jogador que vem no auge. Isso é muito importante, porque às vezes a gente mesmo, o Atlético tem essa mania de trazer jogadores que já tiveram momentos muito bons, mas não estão no melhor momento na carreira. Mas não é o caso do Canóbio. O Canóbio tá sim no melhor momento da carreira, e é um jogador que acaba de ser considerado o melhor jogador do campeonato uruguaio, sabe? Então, ah, o campeonato uruguaio não é nada demais, rapaziada. A gente tem que levar em consideração o contexto que ele tava incluso. No contexto que ele tava incluso, ele foi muito bem. Muito, muito, muito bem. Imagina, cara, você ter o melhor jogador do seu campeonato. Pra vocês terem ideia, acho que foi o Hulk, o melhor jogador do último campeonato brasileiro. Antigamente o Gabigol, enfim. Jogadores que fazem muito a diferença pra times que frequentam primeira e segunda posição. Então o Canóbio vinha de um papel de protagonista, que a gente tá batendo nessa tecla de maneira muito relevante lá no Penharol. Pra vocês terem ideia, ele foi eleito com 56 votos no melhor jogador do campeonato uruguaio. O segundo, que também era do Penharol, o Facundo Torres, teve apenas 17. Então foram 40 votos de diferença que elegeram o Canóbio, o principal personagem da competição. Tá ligado? Também foi muito importante na campanha da Sul-Americana, marcando gol, se eu não me engano, até mesmo no Clássico contra o Nacional, né? A gente teve esse embate de muita tradição envolvendo o Penharol Nacional e mostra que ele também gosta desse tipo de jogo grande. O Canóbio não é um cara que se esconde em momento nenhum. E como a gente sabe, é um jogador que também vem frequentando a seleção uruguaia. É um jogador que tá nesse ciclo de Copa do Mundo do Uruguai e quem sabe no final do ano não pode ser mais um nome no Catar representando o vermelho e preto do nosso furacão. Então, pô, olha que legal, cara. A gente tá trazendo um cara no auge, um cara jovem, um cara com potencial de revenda, um cara que chega pra entregar muito tecnicamente a maior contratação da nossa história e o cara ainda pode frequentar uma Copa do Mundo. Muito foda. Então vamos falar de algumas características do Canóbio. É um jogador com uma capacidade individual muito grande. Então quando a gente fala de grandes jogadores, a gente naturalmente pensa no cara que pode ser o jogador a resolver situações sozinho. E eu acho que o Canóbio tem essa capacidade, já que é um cara que tem drible, já que é um cara que tem uma finalização boa de longa distância, arranque, é um cara que, pô, quando bota a bola na frente, é muito difícil você parar o Canóbio porque ele é forte fisicamente, ele consegue levar muito bem na questão da habilidade também, essa questão de fazer uma fila, de driblar um, driblar dois, driblar três, ou até mesmo apostando corrida contra os seus companheiros. É um jogador muito autossustentável também, né? Jogador que cria suas próprias oportunidades, ele cria oportunidade e costuma terminar essa jogada que ele começou. Então uma peça que tem essa característica sempre é muito exaltada do futebol brasileiro. Existem alguns nomes que a gente já pensa de primeira, como é o caso do Hulk, como é o caso do Arthur do Bragantino, do Dudu do Palmeiras, até mesmo o seu conterrâneo, o Jorge André Rascaeta. Então o Canóbio tem esse perfil de ter uma capacidade individual muito grande, mas também não é um cara que esquece a capacidade coletiva, né? Porque, beleza, o cara pode resolver ali as jogadas dele, pode fazer seus golzinhos, pode ter tudo ali que credencie ele a ser um baita jogador ao seu redor. Mas também quando ele potencializa quem está do lado dele, quando ele consegue potencializar o jogo coletivo da equipe, cara, é muito significativo. Então é um cara que sabe fazer tabelas curtas, sabe? Seja por dentro, quando ele procura um meia, quando ele procura um pivô e ataque o espaço, o Canóbio faz esse 1-2 muito bem. É um cara que associa muito bem por fora quando o lateral direito passa. O Giovanni Gonzalez, que foi um jogador que até deixou o Penharol também vivendo uma grande fase, se fez muito nessa dobradinha com o Canóbio, tá ligado? É um jogador que consegue variar de corredor, jogar por um lado, jogar por um outro, sempre busca o fundo. Então é um cara que dá profundidade a todo momento, aquela jogada que o cara vai até a linha de fundo e cruza pra trás pra pegar seus companheiros chegando e batendo. São jogadas, assim, que fazem o Canóbio ter uma característica muito exaltada pelo Marcelo, pelo Larriera, Maurício Larriera, que era o técnico dele no Penharol, pelos próprios companheiros. O Canóbio era uma espécie de xodó lá no Penharol, da torcida e também do elenco. Então a gente tem outros jogadores também que têm esse perfil coletivo dentro do futebol brasileiro. O Lucas Crispim do Fortaleza, o Matias Arati do Galo, você tem o Bruno Henrique no Flamengo, você tem o Rafael Veiga no Palmeiras, o próprio Nicão no São Paulo. Então a gente tá falando de um jogador que consegue crescer junto com os seus companheiros e um jogador que consegue crescer sozinho. Então, na hora que ele precisar aparecer e desequilibrar o jogo, ele pode, mas também naquele momento de jogo coletivo que você tá atacando a maçã do adversário, também tem toda a condição. Não, não é um jogador que tem um fator muito interessante, que ele é muito bom psicologicamente. Se você for pegar um jogo do Canóbio pra ver, tu vai ver que é um cara que não se incomoda com o erro. Ele vai errar uma, ele vai errar duas, ele vai errar três, ele vai errar quatro, mas ele vai continuar tentando. É um cara que, porra, vai continuar insistindo, porque ele sabe que é na insistência que ele consegue chegar ao gol adversário, tá ligado? Então, seja um drible, seja uma finalização, seja uma jogada específica, o Canóbio sempre vai estar ali tentando, sempre vai estar incomodando a defesa adversária, sempre vai estar se esforçando o máximo pra ser um jogador presente nas jogadas da equipe. É um jogador muito influente pro jogo da sua equipe, tá ligado? Então não vai ser aquele jogador que vai se esconder. Duvido a torcida do Atlético chamar o Canóbio de vagalume. É muito difícil você viver um momento que o Canóbio tá ali numa inércia. Não, tá sempre se movimentando, pedindo bola, se oferecendo pra jogar, correndo pra ser lançado em profundidade, pra até mesmo entrar na área, pra tabelar sempre com seus companheiros. Então é um jogador que tem isso de maneira muito acentuada, sabe? É um jogador que também vem numa fase física muito boa. É um jogador que, cara, na hora da disputa individual ali, ele consegue ou ganhar na velocidade ou até mesmo ganhar no corpo, sabe? É um cara que tem uma capacidade de transição muito legal, o que combina muito com o jogo que o Atlético historicamente gosta, né? Que é aquele jogo agudo, aquele jogo vertical. Então, pô, imagina o Marlos enfiando bola pra um coelho de um lado, pra um Canóbio de outro. Ele se adapta muito bem. O Canóbio chega com o encaixe muito claro dentro do Atlético. É o extremo pelo lado direito. Vai ter o extremo pelo lado esquerdo, vai ter o meio centralizado e vai ter um atacante. Então mesmo que muitos acham que o Canóbio vai ser esse cara camisa 9, não vai ser. Ele vai jogar ali pelo lado direito, fazendo tabelinha com o Erruela, fazendo tabelinha com o Kelvin, sempre se oferecendo pra jogar junto com o Marlos centralizado, que eu acredito que vai ser a função do Marlos. Então é um cara que também chega com o encaixe. Muito importante. Isso é muito relevante quando a gente fala de um jogador. O jogador que chega com o encaixe. O jogador que chega pronto pra jogar a ponto, pra assumir o lugarzinho dele ali. Então, cara, tá chegando um grande jogador. Como eu falei, citei pontos aqui que credenciam o Canóbio sendo listado como um dos melhores jogadores do país. Se eu pudesse fazer um ranking, acho sim que ele estaria entre os 10 melhores, juntos com referências do Galo, referências do Flamengo, referências do Palmeiras. O Atlético contratou um jogadorasso. E eu tô doido pra ver esse cara em campo. Eu tenho certeza que ele tá doido pra estar em campo também. É mais uma motivação pro Canóbio. Tá chegando um novo clube. Um novo clube que é uma porta pro futebol europeu, que a gente sabe que o Canóbio tem esse sonho, mas primeiro ele precisa dar uma resposta no Atlético. Pra ir pro Catar, pra ir pra Copa do Mundo, pra ir pro futebol europeu. Então, ele, como o bom uruguaio que é, vai agarrar essa oportunidade com tudo, tudo, tudo. Valeu, pessoal? É isso. Queria agradecer vocês que sempre acompanham o trabalho aqui. A gente tá voltando de vez. Vai ser muito maneiro estar recomeçando esse projeto, dando 100% de atenção. Lives no período da manhã, lives no período da noite, vídeo ao longo do dia inteiro. Vai ter shorts, vai ter outras novidades que vocês vão ficar sabendo aí. Então, 3 pontos de volta com tudo pra viver uma temporada incrível ao lado do Atlético e ao lado de você, torcedor. Então, se inscreve no canal, deixa like, vira membro, que eu quero ter você na minha comunidade, no meu grupo de membros, participando, opinando, ajudando a gente a produzir conteúdo, participando das lives que os membros têm. Todas as vantagens possíveis aqui. Valeu? Tamo junto a nós. E aguente, Canobio, aguente. Opa, aguente.